E aí pessoal, beleza? IrmãoSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Rapaziada, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal IrmãoSuloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Brabo demais, não é muito brabo. Brabo demais, não é muito brabo. Dudu a massa nesse rádio, não é muito brabo. Não olho no meu olho em momento nenhum. Hoje vai lá fora, eu te mato. Foi freestyle maneiro, já que não teve ataque em outra parte, eu vatico é planeiro. Então, mas sabe que eu vou cozinhar, mas pra eu atrapa-se que hoje ele precisar de um bolichá. Ou você vai precisar de um chá pra relaxar. Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar. Mas sabe que esse cara é muito fraco. Adorei o look, mas no meu forno, no meu lugar tá chato. Vem, eu te falso num prato. E quando eu sou rato, tiro um empalho, é meio a quatro. É igual a Enfim, desistir, sabão? Porque o ambiente de vitória é pior que o confusão. Vem, a gente não ganha como do céu. Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão. Mas por isso, eu faço meu rito. Eu não tenho ferro, mas eu fio aqui, não é isso, eu fio. É o grito dos desesperados. É, da alma que nunca foram cansados. Daquele dos piores que nunca foram notados. E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado. É um grito, hoje não na moral. Vim buscar o favorito. Eu sei que você não faz cima, e você desanima. Ele fica debochando, mas você sabe que eu já levo o clima. Desculpa tudo, você até bom. Eu confesso que você tem um dom. Como todos os MC que sabem, fazer um freestyle que parece som. Só que eu vi falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz. Mas vou te dar uma sua, que tem que poder te mostrar que nem nada demais. Você me chama na parada, a xinguissa decorada. Era pra ter ser passada, yeah. Mano, você é uma fusão, chegou atrasada. Aquela batalha é mais de um milhão. Siga bala dessa pena, mas agora mano, você não passou. Se querem ver uma surra nova, ele vem já em Dudu, é Dudu Segador. Braga demais, mano. Braga demais, mano. Braga demais, mano. Braga demais, mano. Eu vim de Vitória, a mano de branco no céu, aprendendo mais do que tá tão. É. Ele teve a batalha com o Jair em casa do mano, que teve um milhão. Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui a que fim campeão. Tipo falso, cara mano. Sabe que agora eu já fui eficiente. Quer ver uma surra vai ter, só que o componente vai ser diferente. Vitória, vários tente tudo também, então pode pá. História, eu faço, eu não sei que tá para a cuta. Cora, mano. Vamos te ensinar. Vamos te segurar, o microfone. Não importa quanto faça, mano. Eles sempre vão me gritar meu nome. Eles sempre falam que ele é Deus, que é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando esse look você fez com mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus e Jogue, esse é o deus que a gente tem nem menino. Não, não, pode pá. Mano, sabe que você na rua jurada é o ouvindo o limpo. Tem vários deuses que estão pela minha rua na minha quebrada. Ei, vários deuses tipo eu, mano. Sabe que eu vou te ensinar, ei. A dor não tem na minha fé que agora eu vou ver. Eu tô pra lutar. Cala a boca, mano. Tá ligado que a bala eu já faço minha rima. Cê tá na olímpia, sou cretos. Enquanto cê usa o raio pra pôr na narina. Chico, cala a sua boca. Vê cê não é um deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson. Não há de volta, mas tem seu. Esse Jackson é incrível. Se existe, cê é praio. Sabe que de onde eu vim, Deus é de tempo de raio. Mano, tá melhor. Eu vou te ensinar. Você então anda de shinerai só pra te buscar. Toma. Tem swing James Brown. Enquanto esses MC branco de bigode fino. Põe a garganta e salaga e vem se achando Mano Brown. Usa mais essa cabeça. Seu moleque é metral. Cê sabe o perigo. Eu não defini freestyle, não define nada. Mas com a menorina escura, já muda a parada. Eu sou a madeira escura que vai queimar seu motor. Eu sou do toque na rima hoje que causa dor. Porque o bisturi é meu mic. Cê reparou no mic que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou. Eu não me sinto um Mano Brown. Eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana. Eu não sou um Mano Brown, mas também to honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso mano que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana. Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passei pela mesma fome mano. Sabe que essa é a parada que eu to te falando. Porque mano, é uma entrevista. Acha que é mais forte, o menor preto ou um branquinho na revista. Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento. Eu sei como eu estou e tem o meu pensamento. Mas o corpo é só um fato, enquanto é o que eu tenho. Ele tá ganhando uma banha do jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo. Eu errei, isso que é victimismo de verdade. Cê abaixa a cabeça quando o top freestyle, isso é gastidade. Eu erro, se você nunca errou, nunca tira pedra. Sabe por que mano, eu te explico, é importante a queda. Eu to errando, então pode pá. Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar. Pra aprender a levantar rapaz. Você ta engateando, eu te derrubo. Vamos ver quem corre mais. Então, agora se repete. Quando eu to na pista com a faca na mão, você vira um flash. Vê quem corre mais. Cê trouxe a quebrada inteira. No meu corre, eu fui atrás até plantando pananeira. Aí, você não paga esse rumo. Cê tá curtindo, eu te bato na sua quebrada na frente dos amigos. Cê tem quebrada, mano, eu te convido. Cuidado, mano, cê tem que aceitar o perigo. Mas agora que a batalha é lá, mano, eu te falo. Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro. Abaixa a janela e respeita os barulhos. Sabe porra agora, você tá falando, ah. Não me enganou na minha quebrada nada. Por que cê não percebeu, cê tá apanhando? Percebi que cê tá engasgando. Acho que o Dudu nervoso tá ficando. Ele falou que eu vou a pé arrombado. Meus caros dói, só que eu já tô acostumado. Tio, você manda de pra mim, você é um fusão. Eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no fusão. Vou te brincar, mano, você tá fudido. Vou tomar sua banca e você não pula comigo. Eu não tenho banca, eu amo só. Qualquer dia eu saiba, vem de tudo. Mas a minha quebrada tá normal. Cê vai pular rouleto, manda descer no sinal. Manda descer no sinal, mano, tá normal. Sabe por que tudo? Eu vou te explicar nesse instrumental. Ele não manda descer, ele não me leva a mão. Ele me conhece, eu sou o menor da rima, ele paga o pau. Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá. Ele me conhece como o cara que tava no lar. Que anos atrás só tava no 031. E hoje é conhecido no Brasil como o número 1. Ele é conhecido, ele também faz lá. Ele não me conhece, eu apareço pra matar. Ele não me conhece, eu já é foco. Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo. Tio, ele tá dando o topo e eu nem tô lá. Uma resposta mal no como for chegar. Essa história de topo é pra cusão. Eu só quero conforto. E minha mãe vem tudo pra mim. Você tá louco. Ela vai morrer se você que for o piloto. Vai notar lhe cabecei a rima. Eu sei que você não tá lá. Tô vendo o seu corpo lá de cima. Ela sabe porque eu sou da favela. Eu não sei dirigir. Por isso pago piloto pra ela. Já eu sou diferente, eu sou eficaz. Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz. Ela mesmo queria sentir o poder do naval. Porque eu te dizia que ela só podia pilotar fã. Porque ela não faz isso, o céu me explica. Eu deixo ela que o motorista dame porque ela é uma preta rica. Que porra de suga dela, a mina se amarra nem comer postão pro lado de cara. Eu sou meu filho. Percebeu que J.A. é raiz. Te matou na bola na batalha. Depois eu dei um rola de peixe. Peixe, 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 peixe. Mano J.A. lute e bate. Peixe, 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 peixe. Na batalha é só com o mate. Meu amigo. Eu que sou chique, tô mineiro no tralho. Sem essa de peixe, peixe, peixe. Minha mina cutibino. Ela prefere óleo. Eu tenho todas as fotos no meu bolso. Sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não perca a vez. Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi. Mas tem uns amigos gringos que preferem. Pox também é espio. Eu não tenho essa mano. Eu sei o que é mano. Enquanto esses M's estão procurando. Se morando e queimando. Meu carro acelerando. O J.A. é o que não discerniu. Tem que eu tropeolando. Repara que sua porra, que sua mina não prefere o chocadeiro. Porque tem seu lifestyle. Nobre. É porque o J.A. é o que além de mentalidade. Ele prefere andar de fusão porque o suan é pobre. Mano. Sabe que eu te mato. Eu não percebi, meu mano, que você é fraco na moral. Você é mina, mano. Ela gosta da minha grana. Ela gosta do biscoito com carinha de animal. Mano. Tôlene. Tô vendo que ele bate. E aí. Vai levar da câncer maisena. Pá levar da taxa de sal. Ela é creme crack. Sem sal, creme crack é o melhor. O sobrado se amarra. É que ela fobe a ladeira ao hora-doze. É pra comer batata frita na minha casa. Ei. Toda vai levar bem conta aqui. Que cê quer falar com esses barcos a você. Por que o J.A. é muito fraco. Ele não tem a mentalidade pra levar a mina pro ponto certo. Mano. Sabe como o dia eu tô chegando nessa banda e mano eu tô improvisando Eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap Aí tudo, sua batata tá assando Hoje já não tá, meu amigo Na verdade você quer falar o quê? Essa batata maluca entendendo que você tá passando o pico Eu tava levando isso de brincadeira, Jailo, que era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa Minha batata está assando, querola com a gente E o Jailo de sobremesa Ela não costuma de uma beira, ela prefere quando eu chego tipo slime igual demais Eu tô te matando o espírito santo, mas já que você quer Eu trago o mano que você quiser Pra você tá batalhando no espírito santo Se você for lá na Bahia, te dou até o acarajé Eu tô te dando no cabelo Ele é a ajuda principal, tudo no beat track, sabe, sabe de lanche Sai daí sim, lança de lanchinho, mano Eu pego no busão, que essa é minha parada Eu, pra que eu não tô na Bahia Vem pro espírito santo, você rechei de troca capixaba Capixaba real, depois eu pongo a roleta e vou pro Goi Então vem pros fute, só desfrute Se não tem nada a falar, amigo, me escute Entra pro luto, tudo encampou Tipo Fifar e cê tá sem arma, eu peguei todo o seu lute Levantar o peito e cê, saca na bombeira Dudu, saca nesse campo, mano, eu fiquei minha bandeira Por isso que cê mudou na rua É tipo a NASA, antes de você chegar, tem minha bandeira Na rua, não é na rua Tipo no estraga e trela Mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado Não entra em campo se meu time tá em campo Pois o Dudu não é bombinha, o jogo tá estralado Todo destrelado Tá mudando, mano, sabe que se eu pego em campo Sabe que o gol é fato Tudo é bem mais rato Sabe que não é pratico Te boto no prato, é tipo rumo ao estrelado Só fazendo o gol, tô mudando o flow Tá comprando o show, cê não reparou Que só apanhou Joga pro segundo, pro terceiro, primeiro Ou tanto faz Vem pro fute é igual Gabigol O Dibs não é capaz Depois de consumir Depois de destroçar Eu digo para ti Não tem como enfrentar Porque eu sou MC E de MC cê vai pra já E mais É isso que cê faz Por isso que me ganha Não é capaz Cê tenta fazer alguma coisa Mano, porque hoje é seu fim Ser contente um dia Chega próximo de mim Só isso no compromisso Noventa nunca mostra no serviço Vai ligado, tudo volta Solta DJ Big, vai Vai, vai Eu não deixava 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 Com possessão No frio eu sou espectro Cê não me mapa Tô no Fifar E cê é espectador Então Mas não é um fato Tudo passando de carro Ele não me matou Porque tava de quatro Caminho Não é um metal Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Com o cara que fez foco comigo Então Por isso que agora Eu vou seguir com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu vou vender minha alma Cê pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro de basquiar Me mata Me revive Minha alma É neste mapa Mano que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Então rapaziada Que foi a reação das batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tchau